Oh, isso vai ficar com a história! A história dos meus netos, dos meus bisnetos! ITF! Gente, ó, abriu a porta, gente! A galera tá aqui! O povo tem o poder! O povo tem o poder! Não conseguiu conter o povo! Quebraram as janelas! Quebraram tudo! F***! Gente, ó, abriu! Ó, 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 gravou! Aí! Tchau, tchau, tchau! E aí